E o trabalho doméstico é essencial para o funcionamento das casas e das famílias, mas muitos trabalhadores nessa área enfrentam um cenário de informalidade que compromete os seus direitos. Essa falta de formalização resulta na ausência de proteção social e direitos trabalhistas, deixando os trabalhadores vulneráveis a condições de trabalho precárias e a exploração. A regulamentação e a formalização do trabalho doméstico são passos fundamentais para garantir que esses profissionais recebam o reconhecimento e as condições justas que merecem. Vamos conferir os detalhes dessa reportagem. Mesmo em 2024, muitas pessoas passam por grandes dificuldades quando se fala em direitos trabalhistas. Em algumas categorias, isso tem um peso ainda maior, como é o caso dos trabalhadores domésticos, por exemplo. Em Teresina, esse cenário é mais comum do que imaginamos. É o que diz uma das diretoras do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. Segundo ela, existem casos, inclusive, de pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão. Hoje, apesar dos direitos conquistados, ainda há muita dificuldade em relação, principalmente, à parte do empregador, de cumprir com as suas responsabilidades o seu compromisso, que é assinar carteira. E, às vezes, registra a carteira, entre aspas, porque fica só na carteira, mas não está registrado no E-Social. Portanto, não é recolhido nem a Previdência e nem o FGTS, que é bastante prejudicial para o trabalhador. O trabalho doméstico é uma profissão como a outra qualquer, mas ele ainda ficou muito na invisibilidade e ainda continua. Segundo a pesquisa realizada a nível nacional, o Brasil conta com mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. No entanto, deste total, apenas cerca de 1,5 milhão de pessoas possuem a carteira assinada, que garante os direitos trabalhistas. E, por isso, ainda existem muitos casos de abuso de autoridade, em que, por vezes, o empregador deixa o empregado em situação precária. Mas, hoje, existem leis que garantem o trabalho digno. E, apesar de muita gente não saber, a categoria tem os direitos assim como os outros trabalhadores. Apesar de a gente estar em 2024, ainda hoje, nós temos casos de empregados domésticos em condição análoga à escravidão. Um ponto também referencial, que é importante ressaltar, é sobre a legislação do empregado doméstico. Porque nós tivemos a emenda constitucional, nº 72 de 2015. Por que é que eu preciso ainda falar dela? Porque, até então, os empregados domésticos não tinham jornada controlada. E, desde esse tempo, passou a ter jornada controlada. O que é que isso quer dizer? Que nós temos direitos em relação aos empregados domésticos, a hora extra, a hora noturna, justamente dentro deste condicionante. Assim como a situação regulamentar do direito ao FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com consequente multa dos 40% que estão lá devidamente afetivados. Em relação aos demais direitos, eles seguem a mesma regulamentação dos trabalhadores urbanos e rurais. Quais sejam, direito ao salário mínimo, agora, claro, que um salário mínimo regulamentar dentro da sua jornada de trabalho. Obrigado. Obrigado.